Se apaixona, São Paulo! Simbora, Cabaré! É simplesmente uma declaração de amor Essa canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez, e é por isso Que eu preciso te falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Juro que eu faço amor Jogo de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogo de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Agora é contigo, Val Quebra tudo, Salto 15 Deixa comigo, Milton Alex Vai, vai, Val, Salto 15 É simplesmente uma declaração de amor Essa canção que eu faço pra você Tente entender Tente entender Como se não houvesse o amanhã Talvez, e é por isso Que eu preciso lhe falar De uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer A vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Vai Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Bola de cristal pra te mostrar